Música 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 RADAR SESCENTA O gerne de quem está quase fazendo aavin, oh, que maravilha Vai lá associar a� com a senhora aimin Tem aqueles caras que você estava passando deGeneral O carro é do celular, meu, acho que, sem brincadeira, acho que ele tava 30 horas, passei por ele, meti uma mão lá pra cima, mas eu fiquei olhando, eu vi um caminhão, o caminhão tava quase rebocando ele, e ele tava nem aí, ele tava lá na estrada de chão, nada pra ver. Tchau, tchau.